O Block me engolou um novo modo de PVP E eu tô testando muito aqui essa parada, velho Literalmente a gente vem aqui no modo de visão E vocês podem ver que tem agora aqui, né A posição do clique de ataque, que acho que é o normal padrão E agora a gente tem aqui Posição de mira de ataque, que tem essa mirinha aqui Agora a gente vai testar ela, cara No PC eu sei que já tem uma mira Aí eu não sei muita diferença Aqui da versão do celular, né Tô no emulador testando essa parada aqui Ó, vamos ver, cara, se a gente clicar aqui, ó Ó, tipo, é, normal, né Ó, tô testando, peraí, deixa eu ver Ó, ó, caraca Meu Deus, parece que bate mais rápido, cara Meu Deus do céu Você gira ela, daí a tela gira É como se fosse o mouse e... Tá, ok Mano, ó, parece que bate muito mais rápido Sério mesmo, galera, parece que bate muito mais rápido Do que o normal, mas vamos ver, cara Peraí, deixa eu vir aqui, ok, peraí Vamos lá, pegando jeito, nossa, joga com essa mirinha aqui no emulador Não é de Deus não, viu, meu amigo Não é de Deus não, galerinha, peraí Deixa eu vazar daqui, porque Vai dar merda, cara, vai dar merda Vai dar muita merda isso aqui Porque eu tô jogando na versão do emulador, né Eu não curto muito jogar na versão do emulador Cara, pra quem joga no PC, essa mirinha aqui Tipo, eu não sei se é o mesmo esquema do PC Mas assim, basicamente Não tem muito assim, não sei, cara Falam que ela bate mais rápido, né Tipo, ó, tô apertando uma tecla aqui que eu coloquei Que foi o Z Só pra gente testar aí, realmente, mano Parece que ela bate mais rápido mesmo Tipo, eu não sei, cara Mas eu tô realmente sentindo isso, ó Vamos aproveitar que esses caras que estão vai ficar Sei lá, testar, né Ok, gente, vamos lá Ah, ó Ó, ó Ela bate mais rápido mesmo, galera, ó Ela é muito mais rápido do que o normal Vamos vir aqui e colocar Vou colocar isso aqui, ó Posição do clique do ataque Aqui, ó Mano, e agora, véi? É, bate mais rápido Ó, repara, ó Vamos lá, quer ver, ó Tô batendo aqui, né, ó Ó Ó Vamos testar, tá? Ó, vamos ver esse cara aqui, ó Bora nele aqui Vamos testar esse cara aqui Eu ainda prefiro essa balona, sabia? Sei lá Sinto que eu tô batendo melhor no cara Ok, a gente viu aqui que dá pra jogar o PVPzinho Agora aqui a gente tem que testar a posição de mira, mano Posição de mira Tá, ok, cara Tô tentando entender isso aqui, cara O que que mudou mesmo aqui, sabe? É o novo modo de PVP que veio no celular Agora, tipo assim Dizem que é muito bom, né? Tá sendo muito bom pra quem joga no celular Como eu sou PC player, galera Então, tipo, isso pra mim vai dar muita diferença Mas, às vezes, pra galera que joga no celular É... Deve dar uma diferença, assim, do caramba, tá ligado? Ó, vamos ver aqui O que muda essa mira Vamos ver se a galera me responde aqui Pra ver se eu entendo, tipo O que muda nessa mira, né, cara? Tipo, assim É... Achei meio estranha, tá ligado? Não sei explicar Tipo, tô tentando entender Ter algum entendimento dela Estão falando pra segurar minha espada Ah... Caraca Mano Olha isso Ela é mais OP do que a mira do PC Tipo, um autoclique Olha isso Que isso, mano? É tipo um hack no jogo, mano What, mano? Calma aí Vamos jogar outra partida Galera, tô na versão do emulador Não é porque o PC tá off, não, tá, mano? Porque eu tô testando essa nova mira aqui Cara, realmente Parece ser muito bom Os inscritos estão meio que também me ensinando aqui, né, mano? Durante a gente jogando a partida e tal, né? Eles estão explicando Agora eu meio que entendi O que eles queriam dizer pra mim E como funciona Ó, vamos supor Tamo com a mira, tá? Vamos ficar apertado Olha isso, ó Mano Olha isso Que doideira, cara Tipo, o cara que tá no celular é muito mais ágil Ele fazer isso aqui, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu Ó, de novo, galera What, mano? Meu Deus Se você gira ela também Oh Meu Deus Caraca Ah, mano Ah, mano Ridículo Que isso, velho What the fuck, mano? Que isso, velho? Ah, não, mano Isso é meio Mano Que isso, cara? Que isso, cara Véi Eu sei, eu acho que o porquê que o Block Vigão tá fazendo isso Isso me assusta um pouco Às vezes eu acho que eles estão querendo, tipo, deixar o emulador numa, tipo, uma pegada No PC, tá ligado? Tipo, o mobile em si Olha isso, cara Nossa, velho Vamos testar essa parada que eu tô muito ansioso, cara Sério mesmo, mano Isso é muito OP, velho Obviamente que você pode jogar com a mira antiga ainda Mas, mano, eu duvido muito que alguém vai jogar com a mira antiga ainda, tá ligado? Assim, eu duvido muito Mano, é muito roubado isso aqui, galera É muito roubado A gente só segura aqui e fica movimentando igual maluco Cara, eu quero muito testar essa parada, velho Eu quero muito encontrar um player Não sabia que tinha como a gente ficar girando Mano, isso chega a ser ridículo, velho Não, sério mesmo Tipo, ó Ó, olha aqui, ó Ó, ó Eu venho aqui no cara, mano, ó E vou batendo, ó Tipo, vou virar na tela do mouse assim Olha isso, mano Olha isso, cara Literalmente, eu tenho um controle É como se eu fosse jogando PC Só que, sei lá, tipo Eu não consigo pular e tal Mas, mano, que isso, velho What, bro? Tipo, isso é muito louco, cara Mano, é como se fosse, sei lá, velho Um... Sei lá, é um autoclique isso aqui, cara Eu achei, assim, ridículo de OP isso aqui, mano Assim, ó Quer ver, ó Vem aqui Ó, quer ver, vem aqui, ó Ó, ó Ó, fica olhando, galera Dura que clica até no baú, né Mas vamos lá, quer ver, ó Fica olhando isso aqui, ó Ó, ó Tipo, até, mano Até eu prefiro agora jogar em emuladores esses Tipo Juro por Deus, cara Pera aí Mano, é muito roubado Não, é sério, cara De verdade Tem até um maluco aqui Pera aí Deixa eu tentar Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, mano O cara tá muito mais forte aqui, ó Tá muito mais equipado Mas, mano, ridículo de OP isso aqui, cara Sério Tipo, é muito ridículo mesmo Tipo, muito Calma aí, de mim aqui, ó Ó, ó Pera aí Eu tenho que só... Eu tenho que ficar movendo ela, tá ligado? Eu esqueço disso, cara Tem que pegar o jeitem do costume Mas é muito roubado isso aqui, galera Comenta o que vocês acharam disso, cara Eu juro, mano Eu não tava entendendo até... Até agora há pouco, véi Agora eu comecei a entender essa parada E realmente é muito OP, véi Calma Vamos lá, então, rushar aqui, véi Vamos pra Ilha do Verde Que é o que falta Ó, quer ver? A gente vem pra cá e tudo mais, tá? Bora que bora Mano, meu Deus do céu Que doideira, cara Que doideira Tipo um bagulho Ah, não Só na espada Eu ia ficar tentando mover ali Mas é realmente só na espada, cara Boa, beleza Calma aí Hum, dragãozinho Boa Dragãozinho Zica do Pantão Nelson Só pra gente... Né, cara? Não ter que cair no void Boa, já quebraram Mas, mano Isso é ridículo de OP, véi Se eu pegar o jeito, obviamente Tipo, costume Com certeza Eu vou usar muito essa mira aqui, cara Mano, se isso aqui lançar no PC, véi O PC fica, tipo Imbatível, mano Tipo, mano De verdade, véi Sério mesmo Olha isso, galera Ó Mano, é um autoclick, véi Que doideira, mano Nossa, cara Tô profissa nessa mira Mano do céu Ó Que isso, cara Isso é muito overpower, véi A gente não consegue pular Enquanto a gente ataca Mas, mano Dane-se, tá ligado? Olha isso Caraca, mano Olha que bagulho louco, gente Mano do céu Caraca, véi Isso é ridículo, véi Mano Que parada de maluco, véi Falta um do verde e um do azul Bom, tudo bem Vamos vir aqui, tudo mais Comprar parapente E vamos dar uma ruxadinha aqui, né, mano Ah, precisa de bloco Ok, cara Tô assim Desacreditado com o bloco É nessa pegada, cara Olha isso Eu posso ficar andando aqui tranquilo, tá ligado? E eu tenho pulo automático Então É isso, ó Olha isso, guys A gente vem aqui, ó Pera aí, ó Calma aí Arruma a telinha aqui um pouquinho Ó Ó Mano, olha isso, véi Que doideira Que doideira Mano, ó Que doideira Meu amigo do céu Isso é uma coisa de maluco, cara Juro por Deus Ai, tipo Que doideira, mano Sério Eu não tô zoando, não, mano Não, é sério Sai fora, cara Ah, mano, que cara chato, véi Aê, meu time eliminou o azul E falta basicamente a gente eliminar um do verde Que eu não faço a mínima De onde esse cara esteja, cara Por que que eu sinto que ele tá na minha ilha? É, ele tá na minha ilha Ele tá na minha ilha Ele tá literalmente na minha ilha, mano Boa, cara Boa, é isso aí, véi Olha isso Olha isso Isso que eu tô pegando o jeito ainda, tá, guys? Eu tô, tipo, tentando entender como que funciona Tipo, essa parada Deixa eu botar aqui, ó Que os caras tão atacando a minha ilha Bom, mas tudo bem Deixa eu vir aqui Cadê? Cadê o cara, véi? Tô pegando o jeito, né, galera? A gente não joga no emulador, tal Então, é Tem tudo muito um jeitinho de pegar aqui o esquema, véi Mas, mano É muito overpower Vou morrer Hum, morri, mas Ah, vou renascer com o G-Cube, vai Vou pegar o win, véi Bora lá Espera aí, time aqui Ok, ok Bora, vamos lá, vamos lá Ok, bros Ok, ok Toma Belezinha Boa Tá, galera Acho que ele vai morrer Deve ter parapente Tem? Tem parapente Ok Mano, comenta aqui o que vocês acharam dessa parada, cara Eu achei surreal É sério, guys Eu achei, assim, surreal De overpower, mano Assim, não tenho o que falar, véi Não tenho o que falar Tipo, é muito OP, cara Ó Mano, que doideira, cara Ó Ó Mano, isso é muito louco, véi Meu Deus Caraca, mano Que bagulho louco Pior que acho que a gente vai morrer essa partida aqui, viu, mano Não sei não, véi O cara é baú, mano O cara que tá vivo aqui é baú, véi O cara é muito bom Muito bom Eu quero só tentar fazer uma parada antes de morrer Ó, vou vir aqui em modo de visão Deixa eu botar o normal e ver se tem como, ó Ah, tem também Caraca Tem como também, parceiro Não é só Camira, não Não é só Camira, não, galera Ó lá Olha que doideira Pera aí, deixa eu ver o dragão aqui Antes que eu morra pra esse cara, véi Boa, ganhamos Mano, não é só Camira, não, galera É com o esquema todo Que loucura, véi Sério, a galera do Mobile vai ficar muito overpower, cara